Bom, outro assunto ainda que tem movimentado demais é o Rio de Janeiro, e aliás não só o Rio de Janeiro, porque houve mobilizações e protestos não só no Brasil, em outras cidades fora do Brasil também, cobrando por justiça, do caso do congolês. A gente tem acompanhado tão de pertinho, e as imagens todas brutais, a história que ainda faltava algumas, demandava algumas informações, depoimentos e tal, próximos passos dessa investigação. Pinho? O Moise Cabagambi, Sheila, ainda sem esclarecimento sobre qual foi o real motivo pela execução, você fala aí em ausência de respostas, a gente ainda tem muitas dúvidas que não foram sanadas pela Delegacia de Homicídios da Capital, até agora sim, três presos preventivamente, uma prisão temporária, na verdade, de um mês, só que o motivo pela execução, o motivo pelo qual eles executaram o Moise, ainda não está esclarecido. A Delegacia de Homicídios da Capital também não respondeu ainda, se é possível cravar a versão da família, de que o Moise realmente foi espancado, quando se dirigiu ao quiosque, tropicária, para cobrar de áreas atrasadas, de quando ele trabalhava de chefe de cozinha, fazendo um bico ali, em diferentes quiosques, mas foi cobrar nesse especificamente, de aproximadamente 200 reais. Os agressores em depoimento disseram que ele já vinha apresentando nos dias anteriores ao assassinato. É um comportamento mais agressivo e que na noite mesmo, de 24 de janeiro, ele tentou pegar bebida alcoólica no freezer, foi para cima também de um idoso que estava no local, mas um dos agressores disse que até foi bater no Moise para extravasar um pouco a raiva que vinha sentindo, então todos assumiram mesmo, que provocaram ali o espancamento, mas ainda não é possível pela polícia descartar se há, por exemplo, uma ordem por trás disso. Afinal, as imagens de câmeras de segurança mostram um dos agressores ao telefone, antes de amarrar o Moise, um casal de testemunhas disse que chegou a acionar a guarda municipal. A guarda municipal, ao invés de ir atender a ocorrência, entrou na viatura e foi embora, a dupla da guarda municipal. Então, tem algumas situações ali na cena do crime que não estão encaixando e a polícia está tentando ainda obter as respostas para elas. Vale destacar, a gente trouxe um documento no fim da semana passada mostrando que foi a terceira morte no intervalo de um mês na Praia da Barra, com sinais de espancamento, com as vítimas amarradas, o que também faz com que os investigadores tenham uma certa apreensão para saber se é algum modus operandi de mesma autoria, de mesmos criminosos que estão atuando naquela área. Que horror! Pinho, obrigada pelas informações. Boas semanas de trabalho para você. Até mais! Até mais!